A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem da Palavra de Deus, que se encontra em Romanos 12, 6, que diz Todos nós temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Amados, segundo a Palavra de Deus, Todos nós temos dons diferentes uns dos outros. E esses dons é segundo a graça de Deus, que foi derramada sobre nossas vidas. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus, fique na paz de Jesus Cristo. Amém? 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 Amém?